Diana, vences no primeiro jogo do dia de hoje, frente a uma das favoritas, a Bia Siabra, ela te venceu o W Challenge, e que lá está, era um dos nomes apontados à final, e não foi uma vitória qualquer, foi uma vitória por 9-2. Quais falar-nos um bocadinho deste primeiro jogo, logo do dia de hoje? Sim, eu diria que entrei com o pé direito, claro que a questão de ser um BO2 acaba por amassar um bocado no resultado, se fosse um BO1 era um 4-1, era diferente de um 9-2, mas lá está, eu tenho instruções, tenho na minha cabeça mesmo para nunca tirar o pé do acelerador, e seja contra a Bia, seja contra qualquer adversária, é isso que eu vou fazer sempre, é isso que eu vou procurar, é o golo, e portanto é uma vitória expressiva, mas lá está, é uma vitória que eu encaro como encaro qualquer outro resultado. Chegaste à final, tiveste uma caminhada muito positiva, lá está, com muitos golos, e enfrentaste a tua nova colega de equipa, a Cecília, que aliás participou nesta primeira edição do Christmas Challenge, vinda do Brasil. Que valência é que tu fazes a tua participação e o que é que nos podes dizer sobre a Cecília, ela que é bicampeã, ela que foi considerada como a melhor jogadora do mundo, e pode ser uma boa aliança para ti, Diana, na Benfica Teleperformance, ser uma jogadora com tantos títulos do teu lado, para cresceres com ela e aprenderes com ela? Sem dúvida, sem dúvida. A vinda da Cecília eu acho que é fenomenal, é mesmo, é muito bem feito pela Benfica Teleperformance, e para nós, colegas dela, a Carlota e eu, tenho a certeza que vamos aprender imenso umas com as outras, e lá está, estamos a falar da bicampeã do mundo, portanto, eu dei o meu melhor, e eu fui para lá, olhos nos olhos, não tenho medo, seja quem for, acabou por sorrir para ela, eu acho que, honestamente, que a minha performance, o torneio todo foi mesmo muito intuitivo, eu não podia estar triste, eu estou mesmo muito contente, eu tive, acho que o matchmaking mais complicado, começo logo com uma via seabra, pelo caminho ainda em contra a Carlota, que está num nível enorme e que é a minha colega, e na final, a Cecília, eu acho que tive o matchmaking mais complicado, e saí por cima até à final, portanto, eu não poderia estar triste, dou os parabéns à Cecília, que mereceu, ela é uma excelente jogadora, mas tenho a certeza que nos vamos encontrar mais vezes, e pode ser que o resultado seja outro. Em que é que tu achas que ela se superiorizou a ti nesta final? A eficácia, a Cecília é extremamente eficaz, eu lembro que no primeiro jogo, na primeira parte, eu tinha sete remates contra um, portanto, eu se tivesse a eficácia dela, já poderia estar a ganhar por dois, se calhar, mas não consegui concretizar, e ela é crucial, ela sempre vai lá à frente, ela procura até o mais ínfimo pormenor para fazer o golo, ela é extremamente eficaz, e acho que isso a diferenciou nos jogos todos que ela teve hoje. Agora gostava de te perguntar, houve alguns comentários sobre o facto do Christmas Challenge ser uma competição mista, mas no entanto, ou seja, as mulheres podem participar naquele que foi realizado nos últimos dias, mas a verdade é que haver pela primeira vez uma edição feminina desta competição tão tradicional de Natal, é um esforço da FPF para incentivar e cultivar mais o futebol feminino, não só valorizando os jogadores que já existem e que já são muito reconhecidas e caras conhecidas da nossa Cine, mas também incentivando novas jogadoras a participar e a seguir os vossos passos. Tens algum comentário relativamente a estas opiniões, a este burburinho que se vai criando na comunidade? Claro, eu acho que ele vai existir sempre, mas a verdade é que o nível masculino e o nível feminino ainda não são os mesmos, portanto, ainda tem que precisar dessa separação. O porquê do nível não ser o mesmo é conversa para o outro dia, isso dá pano para mangas, mas a verdade é que não é e, portanto, a FPF faz este esforço, tem estas iniciativas que eu acho excelentes e há que dar todo o louvor à FPF por ter estas coisas, em que permite dar espaço às jogadoras femininas de entrar na Cine, de ganhar os seus torneios e de brilhar. Depois desta Diana que vimos a golear um jogo atrás do outro, o que é que nós podemos esperar de ti esta season? Mais do mesmo, mais do mesmo. Claro que aqui fica em segundo lugar, mas no próximo o objetivo é ganhar, é no próximo e em qualquer um que vier, o trabalho vai continuar a ser feito e prevejo uma época muito positiva. Parabéns Diana pelo teu segundo lugar, vice-campeã da Christmas Challenge. Obrigada! Obrigada!